Olá, bom dia a todos. Bem-vindos a este webinar e a este evento. Muito obrigado pela vossa presença. Como sabem, este evento é organizado ou co-organizado entre a Supply Chain Magazine, a Mail e a APAT, em parceria com a Antran e com a Pioneer. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ter um evento um bocadinho em português e um pouco em inglês também, relacionado com a digitalização do transporte terrestre. Eu penso que já tenho o Hugo Fonseca da Mail comigo, o Hugo é Managing Director, temos feito alguns eventos ao longo destes últimos meses, desde que de facto os eventos passaram a ser muito mais digitais do que presenciais. Bom dia, Hugo. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos. Viva. Queres-nos falar um bocadinho sobre o programa e aquilo que vamos ter, Hugo? Sim. Portanto, hoje o tema é a digitalização aqui do transporte terrestre. Vamos falar de uma plataforma que permite a desmaterialização do CMR, com todas as vantagens que isso publica. Vamos ver uma demonstração. Vamos convidar o nosso parceiro Pioneer, para vermos a plataforma também a funcionar. Vamos ter uma demonstração inclusiva. E vamos ter o contributo também da APAT e da Antran, no fundo, como representantes do setor, nesta área do transporte terrestre. Portanto, acho que vamos ter um programa interessante para o setor e que também é oportuno, dado o timing que temos aqui no fundo da desmaterialização desta área do Brasil. Sem dúvida. Vamos a isso então. Queria só dizer duas coisas, em termos, enfim, mais operacionais, que ao longo da apresentação do Hugo e depois do Barry, do Yanns e do Xavi, e o Hugo já os irá apresentar, mas sim, vão-se à vontade para ir colocando as questões na chatbox aqui do webinar. Aquilo que nós combinámos um pouquinho entre nós foi que as perguntas podem ir sendo respondidas logo no momento, durante a apresentação. Penso que, do ponto de vista dinâmica, a coisa correrá muito melhor. E dizer-vos também que vamos ter, e vamos ter, e já temos uma plateia com muita gente, mais de 120, de facto, pessoas ligaram-se a nós e a este evento, e, portanto, eu acho que vai correr bem. Ok, Hugo, se calhar chamávamos os nossos convidados? Exatamente. Welcome, Barry, Javier, and also, e também o António Nave Martins e o Nelson de Sousa. Bom dia, António, bom dia, Nelson. Bom dia a todos. Mais uma vez, obrigado pelo convite e pelo desafio, e queria chamar a atenção para a pertenência e relevância deste assunto, porque ainda hoje de manhã estive numa reunião do IMT, onde discutíamos as questões da digitalização dos transportes e dos documentos de transporte, e porque fazemos parte também de um grupo de trabalho que é o grupo de trabalho do EFTI, e como o Hugo agora estava a dizer, isto é um assunto cada vez mais importante, mas também cada vez mais permanente, ou seja, o tempo vai passando e as coisas têm que ir acontecendo. E a verdade é que nos tempos digitais em que vivemos as coisas acontecem muito rapidamente, mas nesta questão da digitalização dos documentos de transporte, as coisas não estão a acontecer tão rapidamente como seria esperado, e até a própria comunidade anseia, mas o que é facto é que tem que acontecer, e nós não podemos descurar estes assuntos, e por isso mesmo a APAT agradece o desafio, e cá estamos, para ajudar e apoiar naquilo que for preciso. Obrigado mais uma vez. Obrigado, António. Barry, do you want to join us, please? I will share, I will start sharing my screen. Okay, good morning, everybody. Hi there. So, Hugo, I will leave you, you will stay at the webinar, you and Barry, and also Jens and Javier. I wish you a good presentation, hope everything goes well, and I will come a few minutes later, okay? Okay. Sure. Thank you. See you, guys. Thank you. Okay, good morning, everybody. First of all, our thanks for the presence, and thanks to the partners for this setup. It would be nice if we could just do it in person, but okay, the weather is fine in Belgium, so we do it online, and we have a little bit of feeling that we are all together. My name is Barry. As mentioned, I started the company in 2010 with the idea of digitalization, of dematerialization of papers and logistics, and it started with the first document, the e-CMR, the CMR translated to the e-CMR, and in a couple of years, we became the largest project and platform in Europe with e-documents. We're not longer an e-CMR provider, but we have an e-documents platform. That means that we can offer a generic solution for all kinds of documents and digitally signing all kinds of documents. That's what we do in Europe, and we go beyond Europe, and we go further. So, started growing and going further for dematerializing the documents and transport. Thank you. Thank you, Barry. Let's invite Javier. Bon dia, Javier. Welcome. Bon dia. En primer lugar, gostaria de me apresentar. Chamo-me Javier Lluc. Sou consultor da empresa Pionira há alguns anos, tratando da divulgação do conceito de documentos eletrónicos de transporte no mercado espanhol. No passado, em mais de 30 anos, exercei a profissão de agente de carga e desde 2003 me dedico a consultoria em inovação em transportes. Espero que o meu português, que não o pratico há alguns anos, seja compreensível para você. E desde já agradeço a sua compreensão. Receio que se houver perguntas que eu tenha que responder, que espero entender em português, terei que responder em portuñol ou em inglês. Agora, acerca de Pionira e sua oferta de serviços. Os documentos eletrónicos substituem o papel por dados na nuvem. Portanto, é necessário que haja um órgão público que autorize a prestação desses serviços na nuvem. A Pionira tem uma autorização da Autoridade do Transporte do Benelux, autorizando-o a emitir os referidos documentos na União Europeia. Ao longo dos anos, e graças à confiança de muitos operadores, Xynams, a plataforma Pionira, tornou-se a plataforma mais utilizada desde 2019, com mais de 600 empresas registradas atualmente. A plataforma oferece não só cartas de transporte eletrónicas, mas também documentos de transporte de resíduos, de terras, guias de entrega, certificados de limpeza da cisterna, que permitem ganhos de produtividade e eficiência na gestão dos processos de transporte. O sistema é seguro e simples. Não requer nenhum investimento inicial e a utilizá-lo é muito intuitivo. Em poucas horas, o pessoal consegue utilizá-lo, como tivemos oportunidade de verificar num exemplo recente em Espanha. Mas, além de documentos, a digitalização permite que outros processos sejam alterados e aprimorados, pois, quando passamos dos dados em papel para os dados na nuvem, não estamos mais falando de documentos, mas de conjuntos de dados associados às operações. Isso nos permite incorporar, como os mesmos dados, a gestão de parques de estacionamento de veículos ou controle de acessos a instalações, bem com contratos inteligentes ligados às operações de transporte ou outros processos. Mas, é importante não perder de vista o essencial. Os e-documentos permitem-nos enviar custos, evitar custos de gestão, e partilhar dados com as etapas ligadas à operação de transporte. Numa primeira fase, iremos substituir o papel por outro suporte, o que já nos permite uma economia considerável. Mas, em um estágio posterior, poderemos nos conectar com os outros sistemas relacionados à operação de transporte. A adoçal de documentos electrónicos de transporte nos leva a mudar o conceito de dados em papel para dados compartilhados na nuvem, evitando reintroduções, erros e permitindo que todos os interessados na cadeia de transporte tenham as mesmas informações, desde um minuto zero, em tempo real, com a capacidade adicional de localizar geográficamente os eventos. Uma mudança simples, mas com efeitos muito transcendentes. Convido a você a considerar se, no momento, poderíamos apenas pensar em escrever novamente cartas em papel, enviá-las por correio postal e arquivá-las como era de costumbre apenas alguns anos atrás. A resposta é óbvia. Damos o passo. Muito obrigado pela sua compensação. Obrigado, Gishe. Acho que foi um bom resumo, no fundo, do que a plataforma faz e pretende fazer. E é isso que vamos, ao longo da sessão, mostrar-vos a plataforma a funcionar e mostrar estas vantagens de permitir que todos os intervenientes que nós vemos aqui no esquema possam participar e contribuir com essa informação ao longo da cadeia logística e ao longo do percurso da carga. Vou apresentar aqui a Mail, para quem não nos conhece, portanto, eu sou o responsável da Mail, foi fundada em 99, portanto, nós dedicamos a desenvolver software para a área dos transportes e logística, portanto, comercializamos vários produtos, tal como o da Pioneer, somos parceiros da Pioneer, da Portugal e para os Paloc, e integramos as nossas soluções com a plataforma da Pioneer. Fazendo aqui um breve resumo, portanto, o que é que nós pretendemos? É utilizar esta plataforma para desmaterializar o CMS, mas também outros documentos associados ao transporte, tal como o BR e o Xavier nos indicaram. Portanto, o objetivo principal é nós deixarmos de poder utilizar o papel e passarmos a ter esta informação sistematizada e integrada nos nossos sistemas, também nesta plataforma colaborativa. Portanto, é esse o principal objetivo, é que toda a gente na cadeia que precisa de informação e que tenha essa informação sobre o CMS, possa utilizar e que esteja integrado e fazer parte dessa rede. A partir do momento em que temos esta informação que está atualmente ainda em papel, nós passamos a ter vantagens automáticas por essa via, ou seja, conseguimos fazer pesquisas eledronicamente, muito mais facilmente, então não temos que ir ao nosso arquivo em papel. O próprio sistema faz esse registro e fica com esse histórico, portanto, temos ali sete anos de histórico de documentação armazenada, portanto, aquilo que for obrigatório legalmente é solicitado pela plataforma e é possível anexar outro tipo de documentos, é possível ter informação em tempo real. Portanto, há um conjunto de vantagens, por exemplo, aqui vemos, para quem utiliza, por exemplo, vamos ver isso também em termos mobile, mobilidade, é possível os transportadores, mesmo os motoristas, a cruzarem a entrega, o carregamento, portanto, a requerem assinaturas, portanto, ficarem com essa informação e essa informação ser geolocalizada, ou seja, nós sabemos em determinado instante, estamos a ver ali no fundo, os tempos de carga e descarga, entrega, entrega com o serviço complexo, essa informação pode ficar georreferenciada e nós sabemos em que sítio exato, em termos de GPS, é que isso ocupeu. Portanto, isso é outra das vantagens da utilização da plataforma. Portanto, como o Javier mencionou e bem, portanto, é uma solução cloud, fica alojada ainda na nuvem, mas permite que todas as entidades que precisam, no fundo, de atuar no sistema, desde o carregador ao consignatário ao transportador e outras entidades que precisam ter acesso à informação e colaborar no sistema, possam participar no sistema, porque é um sistema colaborativo. Portanto, é esse o objetivo, portanto, seguindo todas as regras e as normas. Queria também deixar claro, portanto, que este é um processo que tem vindo a acontecer e tem sido adotado ao longo do tempo por vários países, portanto, há aqui uma convenção, portanto, há um protocolo que tem sido assinado, portanto, temos a ver aí a mancha verde sobre os países que já assinaram, os que estão amarelos estão em vias de assinar e há aqui um objetivo europeu, até 2026, passar a ser obrigatório e por isso é que, tal como o António Navarro aqui se referiu no início, portanto, já há grupos de trabalho em cada país com as entidades necessárias para, no fundo, conseguirem e definirem as regras de implementação do sistema para que isto possa ser possível. Portanto, não é apenas um tema tecnológico, mas também é um tema que requer que as autoridades e o próprio ecossistema estejam em conformidade com aquilo que é exigido, não só a nível nacional, mas também a nível europeu. Mas é bom ver que todos estes países, no fundo, já assinaram este protocolo e, portanto, já estão, ou pelo menos já estão a trabalhar para que isto seja possível, ou seja, já aconteça nestas localizações. Queria-vos mostrar um vídeo que ilustra bem a utilização da plataforma e depois o BR irá falar e teremos a demonstração a seguir. Portanto, agradeço que assistam a este vídeo de 2, 3 minutos, que ilustra muito bem o que é que o esquema faz. Deixem-me só garantir que eu estou a partilhar o som também, para que possam ouvir e vamos começar. Com a digital Waybill, caries, logistic service providers, customers and recipients can exchange data in a simple, easy way. Every step of drawing up, exchanging, signing and following up a Waybill is done in digital form from now on. How will this work? You or your customer can enter orders through the free app or by working from your existing system and the digital Waybill is created instantly. The orders are then received by the driver. After loading, the driver signs with a unique QR code for receipt. If the customer is connected to the web platform, he sees the digital copy immediately in PDF format. If the customer is not yet connected to the web platform, a unique PIN code can be used to sign for receipt. The digital Waybill is signed in the same way by the addressee upon delivery with a QR code or unique PIN code. The parties can make express reservations where necessary when loading and unloading via the app and photos can be added. The transport assignment is now completed. All parties can consult the signed PDF version of the digital Waybill immediately on the web platform, so the logistic service provider or carrier no longer needs to send the signed Waybill to the other parties. You can invoice immediately, thanks to the digital Waybill. All Waybills are kept in a central, secure digital archive where only you have access to your own documents. When you opt for the digital Waybill, you opt for saving time. You enhance your productivity through faster information flow and invoicing. You opt for a web platform that works with existing systems. The digital Waybill is safe and user-friendly and can be started without major IT efforts. So don't hesitate. Go for the digital Waybill today. Go for it. Antes de passar ao Barry, que é só enaltecer ali algumas vantagens, não sei se perceberam, ali a questão da facturação. Podemos, a partir do momento em que a mercadoria é entregue e nós temos, através da plataforma, conhecimento disso, imediatamente podemos emitir a faturação. É uma das coisas que muitas vezes as transportadoras têm que aguardar a recepção em papel pelo motorista que traz no fundo o CMR assinado para poder emitir a faturação e isso dependendo do tipo de transporte e de onde é que o motorista a fundo está a regressar pode levar dias até que possa acontecer. Portanto, aí é uma vantagem competitiva bastante grande. Também a possibilidade de tirar fotografias roteiras, assinaturas. Portanto, há toda aqui uma vantagem de ter a plataforma em funcionamento e não perder documentos toda essa anopter no fundo de benefícios de utilizar o sistema que desmaterializa todo o processo em papel. Barry, sorry for... You can come. And tell us about the use case and the process. I try to also... explain some of the advantages of collecting the signature, invoicing immediately after the cargo is delivered, not waiting for receiving or collecting the CMR in paper that sometimes could take days if it is an international transportation. So all those advantages. But please, go ahead. Okay. Thank you very much. Correct. Even during the COVID-19 pandemic, we've got the last almost two years we live in, there is a lot of questions about digitalization because we do not handle any materials, papers to one person to the other. We have to wear one mask and we have to take care of ourselves and the people around us to get away of the COVID-19. So in that case, what will deliver the electronic documents to you is in one case and it's the Saltman Industries, it's one of the biggest salt industries of companies in the world. They're importing salt of everywhere in the world. They're creating salt that you do on the vegetables that you eat and that you cook in the kitchen. even the salt you use in very cold temperatures to melt away the ice. So they have every week a lot of bunch of papers to get away of it and to collect and to scan them in and to make some notifications in the application what is handwritten on the documents and now it's all away. It's not only for them but all parties involved in logistics. they have in total 75% less administration because it's transparency. It's a little bit it's not a very proper name but the best way to make the comprehension between our platform and things we do every day is using WhatsApp, Facebook. It's a community platform. If you're connected you can communicate with your partners in logistics and that's very important. Real-time statements taking pictures if the damages are if you have any damages on the goods you have real-time information. The driver doesn't pick up the goods. If he picks up the goods are damaged and they're coming back you have to send them back. You have always a lot of administration and most of the times the goods are earlier under place than the documents and it's a legal document and a lot of companies are not aware of the legal aspects of a CMR the electronic consignment note and the other documents. So now we have mandatory fields inside the documents that we have the driver because if you see sometimes you have language barriers and you take away the language barriers by using a digital platform because it's in 36 different languages. So you can use and you can communicate in an even smoother way than you have done before without having any contact physical contact with other persons. So therefore again we can take away more than 75% of the administration this is what they have done. Hugo. Very good. Let's go. So can you tell us about the process? There is the big advantages of doing as we are doing yet with paper and afterwards using the plan. This is one of the slides. I'm always honest that this is not the slide we created. AB Mbeth is one of the largest breweries in the world is a customer of Pioneera and they created to optimize and to create the adoption to the transport companies to using an electronic consignment note. The first line before the ECMR is the thing they created the workflow they created in a paper version. But if you compare it with after CMR not must has changed. What I mean the one with the paper versions on it will be changed to an electronic one. This is what we do every day. If we pay some colleagues for the lunch or you go for dinner or you have split bills and you can pay with QR code this is something we do with smartphones all day long in private life. So it's not the technology it's not the way of working it's just the mentality of the persons you have to change and say encourage them and say okay let's go to an electronic consignment note it's not that difficult it will be step by step handling on it and you don't create extra effort of work in by using an electronic consignment note you see the createment of the shipment will be still working out of your own platform every work way of working will stay the same only the signing of the documents and scanning and putting some stickers on it and QR codes and everything else it's gone it's fully digital and you can like I said before in my previous slide you have to see this as a LinkedIn Facebook WhatsApp group if I'm adding you to my group you can see instantly the data and the information and afterwards when transport is over the documents will receive automatically in your own document management even in the document management of Pioneera you can do it's data and you can handle data whatever you want you can do with data whatever you want so you can manage the information very fast very easy and very transparent to all stakeholders so it's not that difficult it's the mindset of the persons we have to change not the technology so we help them it's the training and the education of using the electronic consignment is more important than the technology behind okay very very well okay let's now see the platform working I think that's the good thing so I will invite Jens to share your screen and show us the good morning good morning good morning everyone yes as as Hugo said I'm just going to share my screen because everything previously was of course theory let's see it in practice now so let me just pull up my screen there we go so what I've set up here for you today is just you know an example of how the platform would work I've got one company here that is Acme Bakeries that's my example company it's a completely fake company doesn't exist it's just an example and I've also got a transport company here again a fake one what the intention is I want this company Acme Bakeries to send a document to my transport company without ever having to send an email to them or anything so that this transport company knows what to do which goods they need to pick up where they need to deliver without any other communication needed first things first though let's have a little bit of a word about the interface as I said this is the platform for my consigner the company who gives the order for the transport and how this works is it's basically an inbox and these are all the documents that are relevant for my company so these are documents I have created these are documents I have received these are documents that I received from a third party for whatever reason so everything that is relevant for me happens here now it's been mentioned before these documents remain here for seven years why seven years legal requirements if the legal requirements were to ever change we will of course increase the time that you have this archive of course seven years is a long time that's a lot of documents hence we have created a search function to find the documents that you need say for instance the authorities want to check your CMRs but they're only interested in the ones from last year well that's quite easy just go to advanced search fill in the dates from until for example right and then you can just give them all these documents anything that they require is present here all right let's create a document so we can see it in action as been mentioned before the platform can fully be driven by an external program an SAP anything else so you never actually have to touch this if you don't want to as long as you have an external system to send all this information to us now what I'm going to show you now is the most basic version I'm going to do everything manually so this is just out of the box no bells and whistles nothing special about it so creating new document quite easy you can see the new button here but to make this a little bit easier on myself I have created a template for myself so I don't have to fill out everything these are the document types that are currently active for this company there are a lot more but I've just enabled these just to have a couple to work with one of them is an international CMR which is the one I will use right now but let's say okay I want to create an international CMR but I have to do that 20 times a week and it's always the same except for a couple of fields I don't want to do that well because of that we have provided a template function now using this template function I have created this so I the CMR expands and as you can see I've got a template ready here so I just click on it and as you can see a whole bunch of fields are already filled in for me so I don't have to do that again of course the empty ones I still have to fill out so I'm just going to put some data in so we have something to work with here so let me call it demo the ninth so why not so I can find it again later and as you find all all the companies all the companies that could be relevant for this field for you so you don't have to fill in all the information again and this will also guarantee that you have fewer mistakes against addresses numbers things like that because it's all centrally located now I started typing test here because I want to attach this document to my test transport company but as you can see I've got a couple of them and two of these are appearing in green with a little chain link next to them what this means is that these are also companies that are present on the signups platform and that have agreed to be a connected contact with me what does this do well as soon as I select let's say this company and I save this document they will also receive this document in their platform it's the same data set they have access to everything that they need so I don't actually have to do anything aside from that so I'm happy with this information I've got all these companies here yep that's fine we're going to do a delivery in the UK and it's going to be a Belgian transport company that will be doing this delivery all fine here this is the basics of course if my transport company decides to use a subcarrier a subcontractor for this they have the option to do that they just fill in this field and then they are also good to go same with successive carriage if that were to be relevant if there's a handover between transport companies before it actually arrives at its final destination now of course not unimportant we're also going to be delivering goods two ways of putting these in either you can make it a little bit fancier a little bit cleaner using this column method it's basically going to create a table of course of all the goods or you can just put in a free text like that quite simple able to include instructions and such of course and since we're working internationally we're talking about carriage things like that but that's pretty much all I need right now for a finalized document so once I'm happy with everything in here I can save this as an eCMR I can also save it as a concept if I don't want to finalize it yet but since I'm happy with it I can just save it give it a moment and there we go now my new document is right here at the top as you can see it's got all the information in it that I need there and then if I jump to my transport company you can see new documents it's bold it's right here and they have also access to all this information this is again this is the same data set so they have everything they need but of course they also notice is that they do not have a driver selected here why well that's the job of the transport company of course to decide who is going to make this delivery same with the truck and the trailer so they can just click on this document go to details or assign a driver this way but I'm going to do it this way now and then they can say okay this is going to be this driver doing this with this truck and this trailer or they can of course opt to work with a sub carrier if they want to I'm not going to do that now I've got this company set up so let's leave it at this one okay save this and then we are pretty much good to go the driver is assigned everyone knows what to do one final thing I may want to do here is add any attachments this can be any file really so if you've got other legal documents that need to be added info brochures anything really you can add it here and every company in the chain will have access to documents including the driver so could be necessary in some cases so my dispatch my planners whoever it is is ready now they're done with this document they don't need to worry about it anymore so now I need to go to my app of course for the driver and show his bit so let me just pull up my phone real quick here's my smartphone this can also be a tablet Trimble anything really if it's a mobile device the app can be installed on it it's also available for iOS if you're driving around with Apple devices so I've got my CMR ready here my demo file this is the view again of my driver this is what they see so they just click on it and they've got all the information they need right here in this case my driver has the option of changing a couple of fields this can be disabled on the company level if you say okay my driver's never changed license plates or trailers or the goods even this can all be disabled in this in this case my driver does have access to this all right my driver has arrived at the pickup spot clicks on arrived confirms that he's arrived and as you can see a pickup timestamp is immediately recorded so that's full transparency we know when the driver arrived and all related contacts also know when the driver arrived as has been mentioned before let's say there's something wrong with the goods well my driver can make reservations in that case so let's say that the packaging is damaged they just make a remark and of course to have a bit of evidence they can take a picture there it's the inside of my phone case right now but picture is a picture there you go they just include that and there you go in in the background you can see that document has been updated for my consigner with an attachment the image is included here and same for my transport company which moved over here there we go they've also received that so once again everyone gets real-time updates about what is going on with the document if anything gets changed so packaging damaged yes my evidence is right here I'm going to save this and of course it's immediately included in the data as well so I can sign this now for pickup just make sure my license plates are correct and then I have a couple of options here so my driver already signed for pickup now why we know who it is he's logged in on his account that's fine we can just include a digital signature there no worries now of course we need to identify the consigner we need their signature as well there's a couple of ways we can go about doing that in this case I can either show a QR code which the consigner the pickup spot can then scan with their Synapse app with their DigiCMR app which is a valid signature then or vice versa my driver can scan their QR code it often happens that the reception has a badge with a QR code on it with a valid signature so the driver just passes swipes the phone over it and they're good to go it's scanned it's signed for a pickup or I can sign it without the other party being present this is a sign in absence I'm going to do that now why because then at the bottom of the file I can show you all the three different signature methods so I'm going to pick this one of course a warning because you know sign in absence is not ideal so give it a moment there we go now again you see in the background document was updated for my transport company for my consigner and of course for my driver as well so everyone received that update the goods are loaded my driver is on the road has all his information and of course a timestamp of when they departed it's also available here and registered all right my driver has arrived clicks on this and wants to deliver I can once again make reservations at delivery if I want to it's the same process as the one I've used before so I won't do it right now I I'm just going to move on signing once again check if everything's correct and sign right as you can see I've got the same options as I had before I can show a QR code scan a QR code or I can do a sign in absence or alternatively because we are doing delivery now now I'm allowed to do that I can use a sign on glass this is your regular postage service sign on glass you know so the recipient fills in their name and of course an email address there we go and of course scribbles on the smartphone or the tablet or whatever it is for delivery now why do we ask an email address because the assumption is that if someone is signing glass they do not have access to the signups platform or don't have it to begin with so we want to make sure we can also send them an email with the finalized document in it so they sign it a moment there we go the file has now disappeared from my drivers app because they don't need it anymore it will still be included in the finalized documents there it is and of course in the background you can see my consignor received an update that goods have been delivered as has my transport company this one if you then open this you've got all the information you need right here so the image I uploaded is here my finalized eCMR is here I've got my remarks here and if you go to details you've got your history here what happened and when it happened so what of course everyone is interested in is the finalized eCMR so this is the PDF that all parties receive this is a Belgian template it depends on which countries are involved of course which template appears but this is the Belgian international one so all the information is present here my signers here transport company recipient timestamps which goods and of course the finalized signatures so here you can see the three different signature methods I have used for this document I have one signed in absence here I have a digital signature for my transport and I've got a sign on glass for the recipient if you were to open this in a PDF reader you'll be able to verify the certificates for this signature making it equally valid as an income paper signature or a stamp or whatever you are used to using okay all right there's a lot more involved when it comes to the administration of companies and such but that's something for a different time this was the basics of the platform and the app so I created a document and I finalized the document made sure it got delivered and then we are pretty much done okay thank you all thank you I just want to make you a question that we received on the question and answers if you can help so the question is how we can get on board the platform all the parties involved in the CMR so the shipper the consignee the carrier so just briefly explain sure no problem I mentioned before that when you include a company any company here on your documents that it creates a contact of said company now it's actually quite easy then to make sure those companies are actual companies on the platform as well so that they can see their files you just go to your contacts and you can just find all of them here this is again this is a test account so there's a whole bunch of them in here but let's say that we want to make sure Enviar TECO is on the platform as well that they receive their documents and that we receive their documents when relevant of course I can just click on connect here and they can connect and log into the platform exactly I just sent an email to someone there and then two things can happen one they already have an account on the signups platform they just log in confirm the connection between the two companies and you're set you're good to go or they do not have an account yet then they will be asked to create an account they create that account and then your two companies will be connected so this is basically an invite link that you sent to them okay that's all that's needed here okay thank you yes thank you Bery, você pode falar um pouco sobre as referências das empresas que já estão usando, em que países, para dar uma visão de todos esses trabalhos em produção, porque eu acho que é a maior dúvida, que em Portugal, empresas que ainda não estão usando esse tipo de sistemas podem começar a usar. Absolutamente, não são apenas os grandes nomes que mencionam aqui, Snell é um transporte, um local transporte, e trabalha com SPA, então você vai ver a conexão entre os diferentes nomes que nós temos, nós já mencionamos um pouco de nomes, mas porque não são apenas local empresas, nós usamos, em esta apresentação, internacional empresas, isso é muito importante, se você irá para o bordo, que você pode ver que Roquette está trabalhando com Brun Expedition, eles estão fazendo, e com Stora, e você vai ver que os nomes são, um jeito ou outro, eles estão conectados com os outros, então você criar, como eu estou repetindo, eu estou fazendo, Facebook, LinkedIn, você está criando grupos, e você está convocando seus companyses para trabalhar em uma forma de digital maneira, então, Mazda está trabalhando em um hybrid, Pionira, e que é um único ponto, um único selling ponto que nós temos, Pionira tem a solução, porque nós temos um hybrid solução, o que eu quero dizer é que nós podemos para o eletrônico consignormento, a print versão, a white paper, e o eletrônico version, que significa que os companyses que estão trabalhando com nós, como eu explico isso em um não técnico termo, que nós temos aqui no data, a red dot, ou a green dot, que nós sabemos que isso é para o printer, isso é para o eletrônico person, então, there can companies who are signing up a contract and working in a digitalization, do it step by step, you're not going to force everybody to go and jump in the digitalization in one step, you have to do it step by step and take your time, it will cost some time to convince every party involved in it, but you can see that an AB InBev is working with us on European level and they say okay, we will handle the transport companies by our own and they change their internal contracts with the transport companies and they say okay now from now off you have three months one quarter to change the way of working on an electronic way and we have a support line, we will train your drivers, we will do everything, so we work together with different stakeholders to help them out again it's not the technology, the training is more important to convince them to use, everybody who wants to use the first time a new application, they're a little bit scared, so we are in chemicals with BASF, Molenberg Nazi, they are in Spain and Belgium all over for coffee, Roquette they're making meals, then we have MSC container, one of the largest container terminals, they're forced in Belgium, they started in Belgium, then they go to Rotterdam, we have an agreement for the container reuse, the pickup and the reload of containers using an electronic consignment now because it's taking too much time for the driver to go to the reception, he see other drivers, they're talking, they're smoking a cigarette, they drink some coffee, but okay, that's realistic, and they see by using an electronic consignment now, not that we disencourage drinking coffee of speaking with other ones, but in times of COVID-19 it was very important, and they see on the end of the day that some drivers do an extra transport by using an electronic consignment note because they're not losing time, and it's transparency, and again for what Belgium, it's a federation in Belgium specific using the application for electronic contracts, so digital contracts, SPA is a very important water brewery in Belgium, ICLEC is on European chemicals for cleaning, tank cleaning, even if you're in Portugal, if you're in Greece, wherever you are in Europe, and you work for chemicals, then you have tank cleaning, we created an app for tank cleaning. Do not forget, and this is what we are different of other providers in the market, than most of the other providers, they located the ID of an electronic consignment note, the ECMR, but if you go and you drive with a truck, we have some drivers on board inside the company, then you will see that there is more than just an electronic consignment note. There is a lot, a bunch of documents within the transport, so you can take pictures. What we didn't mention here is the waiting bridges. Waiting bridges, integrated or not, small papers, but everything has a legal aspect in this one, so we can combine them, we create a digital platform, we have, yeah, we exist for more than 10 years, and you see that we have large names on it, and that's very important for the growth. Okay, one thing that I keep in mind with your words is it can help to support the business network each party has, so you are inviting all the consignees and customers to be on board and work the same way in a digitalized way. Yeah, so it's the great advantage is that you can bring all the parties together to work the same way. Yeah. As you know, I'm a teacher in university and give some lectures of digitalization, and digitalization has two very important sentences you have to keep in mind. It's collaboration and communication. Talk with each other. Say, look, we want to go over to digitalization. Speak with each other and talk about digitalization and collaboration. Work together. If everybody, if every party involved in digitalization just provide a little part of the data, it goes smoothly. But it's going to take some time. Let me be honest. Yeah. Thank you very much. So let's keep on. So, partnerships and integration. So this is what we have. Some examples, I think that... was, pass now to Portuguese, were some questions that we had, was how the system can communicate for the people who already have the TMS, the system of transport, or the ERP, or the device mobile, or the WMS. So these are those systems that are integrated with Pioneer. But any type of solutions can be integrated. So there are limitations. Let's give us a example. For example, we support these vertical applications for transport and logistics. the system of transport and transportation. And then from the system of systems to transport and transport, the IPIC to the system of systems, the system of transport and transportation, the IPIC to the system of operatives logistic and armazém, the web trade for trading, the logitude for transitaires, online, all of these aplicações que precisam de gerir de informação sobre o CMR e gerar o CMR ou enviar informação sobre o CMR, nós podemos integrá-las com o sistema da Pioneer. Portanto, não há aqui limitações. Há uma API que está disponível e tal como esses sistemas, existem outros. Existem os RPs, já falámos, primaveras, THC, SAGE, tudo o que sejam sistemas que as companhias tenham em que recebem informação sobre o CMR são possíveis integrar com a plataforma. E agora ia convidar todos os participantes para respondermos em conjunto às questões. Filipe, se quiseres juntar, António. Sim, Hugo, claro que sim. Nós fomos tendo, de facto, aqui algumas questões ao longo da ação, algumas tu próprio agora também já respondeste, da Ana. Se calhar tentávamos de alguma forma correr as perguntas que foram aparecendo nos dois sítios, tanto no chatbox como no Q&A box. Hugo, não sei se quererás responder a todas. Podemos ir por clima. I will call also Barry, Javier and Jan, if they can join us as well, so we will start answering all the questions. Everyone is free to collaborate and give their own support. Ok. A Ana Maia já tinha feito aquela pergunta, mas tu creio que acabaste de responder em termos dos sistemas com que o software pode colaborar. A Rita Candéis tinha perguntado no Q&A, no espaço da União Europeia, como é que o sistema se conjuga com o regulamento e FTI, mas o Barry também respondeu por escrito. Não sei se queres acrescentar alguma coisa para a Rita. No fundo, foi aquilo que o Barry respondeu. Portanto, há iniciativas conjuntas, há vários grupos de trabalho a nível nacional, mas também, como o António referiu, e também a nível internacional e, portanto, a Pioneer faz parte desses grupos de trabalho e, portanto, também é todo o interesse de estarmos em conformidade com o que são, no fundo, as obrigações europeias. Portanto, no fundo, o que está a acontecer é que vai haver uma normalização, já está a haver essa normalização, porque isto, para todos trabalharem em conjunto e em network, em rede, têm de trabalhar da mesma forma e com a mesma linguagem e com as mesmas regras. Mas, no fundo, é isso que está a acontecer. Os países e as outras organizações supranacionais, portanto, a comunidade europeia, etc., estão-se a juntar para seguir essas regras e de forma é que isto pode trabalhar integradamente. Ok. O José Ferreira, no Q&A, tinha perguntado se a plataforma colaborativa é a mesma independentemente do prestador de serviços ou se são diferentes? Se a plataforma... Independentemente do prestador de serviços, aí de quem transporta? Ou seja, no fundo, é... De outra forma, é comum. Ou seja, qualquer... No fundo, o Guiano se mostrou, nós podemos convidar para a plataforma quem quisermos que faça parte da nossa rede de negócios. Portanto, se nós formos... Vou-me pôr no papel de uma transportadora. Vamos expor que eu sou uma transportadora e utilizo o Carlos para fazer a gestão dos meus transportes. Integro com o Pioneer, toda a informação do CMR é desmaterializada. Eu não preciso imprimir e entregar o CMR em papel ao camionista pelo entregar no destino, esse processo seja desistido. Portanto, a entrega é um documento no destino em formato digital. Quem recebe, quer o emissor, quer o carregador, o cliente cá como o cliente na origem que vai receber a carga, fazem parte da plataforma, fazem o seu login, são convidados a receber também essa informação eletronicamente. Por sua vez, eles também, se quiserem recebê-la de forma integrada para não ir ao portal, também têm API, e também é possível. No fundo, é uma plataforma que tem o tal arquivo, a tal pesquisa, como o Ian mostrou, mas ao mesmo tempo está aberta a qualquer sistema, porque nós sabemos que qualquer uma destas empresas, tanto o transportador como o cliente e o cliente final, o recebedor, têm os seus próprios sistemas e, portanto, muito provavelmente querem também receber nos seus sistemas e não numa outra plataforma, essa informação. Portanto, e isso é possível através da API e, portanto, podemos integrar qualquer sistema dentro da plataforma com a vantagem que no portal fica sempre lá registrado o CMS eletrónico, fica lá o arquivo dos sete anos ou aquilo que for obrigatório em termos legais em cada país ou a nível europeu e, portanto, não tem que se imprimir o documento com essas vantagens em termos de rapidez, poder associar as assinaturas, as fotografias, enfim, todo esse acelerar o processo de faturação, etc. Ok, o David Sleia também tinha feito uma pergunta, mas o que tu respondeste prescrito, se calhar passávamos à frente, se estiveres de acordo. Ok, o que é que nós tínhamos mais? Eu também tinha feito uma questão ao Xavier. Tinhas, exatamente, sim. E é um dos problemas que nós temos sentido mesmo nestes grupos de trabalho e, provavelmente, o Barry também, mas a questão dos serviços aduaneiros é sempre uma questão muito complicada. Sim. Xavier, não sei se me estás a ouvir e a perceber, se puderes esclarecer um pouquinho mais do esclarecimento que me prestaste, porque aquilo que eu percebi é que é digitalizar um documento e enviar o documento através da plataforma para as aduanas ou para as alfândegas. Mas eu penso que a grande questão e o trabalho passa também pelas alfândegas ou as aduanas, neste caso, integrarem este tipo de plataformas e elas mesmas também estarem completamente ou praticamente digitalizadas a 100%. Não sei se é isso que vocês também prevêem. Sim, sim, sim. Mejor que conteste em inglês ou em portugues, mas, quizás, em inglês assim, Barry me entiende. No? Ok, ok, ok. Como queres. o question é se que os cústos vão ou aceitar digital CMRs como eles aceitar paper CMRs. Eu posso responder a duas perguntas. Então, dois aspectos. Um, eu estava falando com os cústos cústos já anos e eles foram muito open para receber eletrônica documents porque, porém, são muito certeza que eletrônica documentos são mais do que documentos. Eles mais em eletrônica documentos do que documentos. Isso deve ser valid para todos customs in european union at least from 2025 when it will be compulsory for any public administration including customs in the european union to accept any electronic document which is exchanged by the private sector but in the case of spain i don't know about portugal but in the case of spain customs reassured me that they would really welcome electronic documents that i can be sent obviously by email so a paper document today you have to scan it and to send it to customs they hardly wish to see a paper document now but in that case in the case of electronic document is already the system you have just to forward the 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 pdf copy to them ok thank you flippo obrigado depois tivemos uma série de perguntas mas hugo tanto tu como o berry foram foram respondendo eu portanto eu se calhar se estiverem de acordo e não havendo mais questões por responder eu se calhar pedi ao nelson de sousa para 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 fazer a sua a sua pequenina apresentação de quase encerramento do 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 evento e depois sim despedimos todos de da da audiência pode ser nelson está conosco muito bom dia a todos sim eu não tenho eu não tenho propriamente uma apresentação portanto vinha 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 dar o nosso contributo e o nosso era essa a ideia era essa a ideia sim a expectativa que que a entran tem ou que o setor tem em relação ao smr e evidentemente que está nascendo a questão da da digitalização e a transição energética a digitalização também é um catalisador para a transição energética porque a partir do momento que eliminamos o papel estamos a contribuir também para esse objetivo último mas naturalmente que assim é a dificuldade de dar o salto para a digitalização passa obviamente pelos utilizadores e o facto de haver sempre três partes envolvidas na operação de transporte desde o expedidor ao transportador e o destinatário sendo que para o transportador há sempre uma dificuldade uma dificuldade acrescida nós não podemos ignorar que o nosso setor como é em Portugal 97% das empresas são micro e pequenas empresas portanto com extremas dificuldades a se ter a tudo o que são mais bases tecnológicas portanto tecnologias de informação tudo o que se possa apresentar terá que ser numa perspectiva muito ligeira muito leve muito intuitiva muito fácil muito usa friendly sendo que caberá mais aos expedidores e os senatários o facto porque ao fim e ao cabo são as que produzem a documentação e a informação de mas também a facilidade dos transportadores poder embeber dessa informação seja nesta perspectiva de um pequeno utilizador de conseguir trabalhar de uma forma friendly com o SMR e depois com os transportadores de maior dimensão que assim já usam TMS já usam softwares de gestão de transportes onde as integrações são fundamentais e as integrações depois assumem outro papel porque hoje já existem várias plataformas oferecer o serviço de digitalização e o SMR é uma ambição uma ambição legítima mas o transportador não pode utilizar várias plataformas portanto ele terá que utilizar uma que poderá ser integradora das outras ou integrar com o seu com o seu software de gestão de transportes mas naturalmente o caminho será este portanto quando se vê tanta dificuldade no SMR eu acho que nós devemos todos contribuir para que ele funcione trabalhamos nas soluções de otimização de integração e da facilidade da utilização sendo que das dificuldade nós sabemos que são muitas há muitos clientes que têm muita resistência na assinatura digital há muitos clientes que a própria dificuldade dos QR codes há muitas dificuldades até das próprias infraestruturas muitas vezes fica-se sem sem rede e não nos consegue fazer as coisas online mas evidentemente que isso são tudo problemas a prazo que terão tendências a ser resolvidas muito rapidamente mas nós acreditamos e estando agora o enfoque na questão da digitalização que o tema efetivamente vai para a frente não há outro caminho não há outro caminho Ok Obrigado Nelson E acho que para terminar acho que é quase a tradução do que está ali que é não há desculpas para a digitalização já é o presente e será certamente o futuro portanto é o que estamos a assistir não só na via terrestre também deixar essa mensagem nós temos suportado na parte aérea também o EAWB na parte marítima também já existem projetos para o IBL ou o SmartBL e portanto isto é uma consequência em todos os modos de transporte e portanto temos que nos adaptar e temos que nos preparar para esta nova realidade portanto com essa meta dos 2025 ou 2026 em que a partida será obrigatória portanto até lá temos que trabalhar em conjunto para conseguir alcançar essa situação é esse o reto Muito bem Hugo, muito obrigado Obrigado a Mariana Obrigado a Pato Obrigado a Antran também Obrigado a Pioneer Barry, thank you very much and thank you Javier Obrigado também por estar conosco e a todos lá em casa passámos um bocadinho lá em casa ou no escritório passámos um bocadinho de facto as horas mas acho que valeu a pena foi uma sessão muito concorrida com muita gente a assistir eu queria só em dois segundos só dizer que de facto a Suplatin Magazine vai continuar um pouquinho na senda de ir organizando eventos digitais esperamos de facto depois do verão de facto os eventos presenciais voltem temos de facto uns planos e umas ideias giras para concretizar de todo modo só dizer que a 22 de junho vamos organizar em parceria com o Jornal Eco Economia Online é mesmo a co-organização de ambas as publicações o Supply Chain Magazine e o Eco vamos organizar a sustentabilidade na Supply Chain é um evento que vocês podem de facto e quem quiser e estiver interessado basta ir de facto ao website da Supply Chain Magazine e fazer a inscrição ele vai ser dia 22 é durante a manhã e pronto e uma vez mais agradecer agradecer toda a gente Hugo muito obrigado e acho que foi uma boa sessão fiquem bem e boa sorte a todos está bem? Muito obrigado obrigado a todos boa tarde obrigado 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 te定os tchau 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 Obrigado.